Você sabia que arquiteto sem CNPJ vai pagar muito mais impostos do que se abrir a tua empresa, atuar como arquiteto PJ e vai conseguir uma grande redução tributária? É sobre isso que vamos falar hoje. Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou contador. Aqui nós somos especialistas em abertura de empresa, redução tributária para todo o segmento de arquitetura. Então fica até o final que são dicas importantes para você. E já vai dando like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão, compartilha esse vídeo com outros amigos arquitetos que precisam receber essa informação, que é muito importante. E se você precisar de uma ajuda profissional para abrir o teu CNPJ, reduzir a tua carga tributária, na descrição do vídeo tem os nossos contatos. Chama lá pelo WhatsApp, nossa equipe vai te orientar. Bacana? Arquiteto sem CNPJ paga mais impostos. Por quê? Vamos lá. Eu vou fazer uma comparação muito simples para você entre os impostos que paga o arquiteto no CPF e os impostos que paga o arquiteto no CNPJ. Para você entender, no CPF você está sujeito a pagar até 27,5% de imposto de renda. E se isso não fosse o bastante, a Receita Federal e a Previdência Social ainda exige que você pague mais 20% de NSS, que é a contribuição previdenciária para quem é autônomo. Então, 27,5% mais 20%. Esses são os impostos que você vai pagar no CPF como autônomo. Agora, se você abrir o teu CNPJ, virar um arquiteto PJ, enquadrar a tua empresa no Simples Nacional, que é a tributação simplificada da Receita Federal, e fizer um bom planejamento tributário, é possível reduzir esses impostos de 15,5% para 6% inicialmente. É uma baita redução. É possível fazer esse planejamento para você pagar menos impostos como arquiteto PJ. Então, essa é a primeira diferença. E para abrir o teu CNPJ como arquiteto, além de você pagar menos impostos, você, como arquiteto PJ, vai ter a oportunidade de fechar mais contratos. Porque as grandes construtoras, as grandes empreiteiras hoje, elas só contratam agora a nível PJ. Por questão trabalhista, tributária, as empresas só querem contratar quem é arquiteto PJ. Então, você ao formalizar o teu negócio com o CNPJ, você, além de pagar menos impostos, vai ter mais oportunidades de fechar mais contratos ainda. E abrir um CNPJ para arquiteto hoje é muito tranquilo. É possível fazer isso de forma 100% online, liberar o teu CNPJ em poucos dias pela internet. Isso é possível. Agora fica a última dica. Arquiteto não pode optar pelo CNPJ MEI. Muita gente é errado no CNPJ MEI. E a atividade de arquitetura é impedida ao MEI. Então, fica essa dica aí. Não cometa esse erro. Porque depois você vai ter que pagar todos os impostos retroativamente com a alíquota mais cara e com juros e multa. Ok? Pessoal, é isso. Se precisar de ajuda, já sabe. Na decisão do vídeo, tem os nossos contatos. E eu te vejo aqui no próximo conteúdo do canal. Tchau, tchau. Tchau.